Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Canal da Chiara, eu sou a Chiara Euzinha, euzinha aqui Então pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês As compras do mês Bananas, não podemos estar Sem banana Comprei uvas Morango Comprei as frutas E comprei assim bem rápido, só que não estão as próprias frutas Ou as foco nem no mundo Mas como é que está fazendo isso, ficou bom Maçã Sumo Tá ingerindo E agora eu vou dizer Quanto é que eu gastei Só pra vocês, só pra terem essas coisas aqui Só pra vocês ver Olha esse arrozinho Não, pessoal, esse arroz é muito caro Mas se bem que é porque eu comprei Na Sainsbury Se alguém conhece, né, vão saber Eu tenho que comprar em uma outra loja Mas como eu não tive como passar nessa loja Comprei esse aqui só pra hoje Porque já não temos mais E depois é que eu vou comprar o próprio Mas como eu tenho que cozinhar hoje Não podia deixar de cozinhar, né Tem que fazer mesmo Porque eu tinha que comprar Abacate Abacate Agora vou mostrar as coisas que eu fiz Hoje fui na loja brasileira Comprei alguns E tudo que tu quis Aqui Essas bolachas Balduco Olhem só aqui Esse aqui também Porque Só porque A normal As filipinas Estavam mais caras Então eu disse Não, não vou comprar filipinas Não vou comprar Mas comprei um sabor frio Baby, é pra ti Mas um sabor frio Essas bolachas De dois mil E vinte e três Olhem isso aqui Bono Encontrei a Bono Pessoal Bono, Bono Esse tempo mais bom E agora comprei já Então Alho Por isso Isso é bem caro É porque eu comprei aqui embaixo Eu quero comprar Não, não, não Não, não É só alho Sem alho É só um Enfim Ok, vamos lá Comprei feijão Camil Cenoura Enfim Os preços Estão horríveis Bechamel O kit feijoada Comprei o kit O kit Mariscada especial Esse é o kit É mistura de Mariscos Para o arroz de marisco Deste mês Vou fazer O que Comprei também carne Olhem só Esse daqui Só isso aqui Pessoal Isso aqui Isso aqui São pistilinhas de porco Porco ribs Para quem conhece São 3,48 Epa Comprei no brasileiro E eu achei até Que não está mal Porque normalmente Quando eu vou comprar Na waitress O preço também Mais ou menos Não sei se é a quantidade Mas depois Achei que não está mal Agora Essa aqui é a linguiça mista 4,20 Eu não vou comer Eu não vou comer essas carnes Nem vou comer no inglês Eu sempre disse Com uma esposa Então comprei São 2 carnes Ok Vamos lá Comprei com pal Meu people português Com pal E comprei 2 latinhas E pronto Só comprei coisinhas Com grandes quantidades E eu estava para comprar Exato Mas a casa do país Eu não consegui Toda vez Só essas coisinhas Porque eu acho que tem Umas coisinhas aqui Só as compras do brasileiro Pessoal Foi São as coisas do 24 libras E As coisas do Da Sainsbury Que eu comprei São as frutas Que são muito acolhentas As frutas E esse sumo aí Custou-me 16 libras E 52 Só para você Eu vou guardar isso tudo Vou guardar isso tudo Como prova Vou guardar isso tudo Mas é mais ou menos Isso pessoal Praticamente Olha Eu não tenho aqui Muita coisa Digamos Mas tem coisas assim Específicas Que eu sei Por exemplo Esse feijão aqui Por exemplo Eu vou fazer uma parte A outra vai ficar Então isso de uma semana Aguenta Sabe mais ou menos Agora Esse arroz mesmo Isso aí Isso é muito pouco Vou ter que comprar mais Então quando meu esposo Fazer as outras compras Eu vou pedir para ele não arrumar Para quando eu chegar A fazer vídeo Mulher blogger Mulher dos vlogs Está a ver A vida que ele tem Enfim Não sei se ele vai aguentar Ele gosta de arrumar Muito rápido Enfim Mas pronto pessoal É mais ou menos isso As frutas Isso aqui é do li Da sandri Isso é da sandri Isso é da sandri Esse então é também da sandri E isso O resto Essas coisinhas aqui Só isso aqui É que foi 16 e tal Com a banana E essas coisas aqui Do brasileiro Foram Os 40 e tal Enfim pessoal É mais ou menos isso Espero que vocês tenham gostado Aqui de um resumo Bem rápido Bem básico Ok Então se vocês querem ver Mais esse tipo de conteúdo Deixem nos comentários É isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Um beijo grande Vejo vocês no próximo vídeo E atenção No próximo vídeo No parte 2 É que eu vou mostrar O meu plano Do mês De refeições E se vocês querem Receber este plano É só Me contactarem No meu Instagram Chiara At Chiara É isso É isso Um beijo grande E um beijo com vocês No próximo vídeo Tchau 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 Tchau